Então, salve quebrada. Então rapaziada, eu vim explicar pra vocês como bombar no tiktok em dois dias, tipo assim, foi muito rápido, foi em dois dias que bombou de uma maneira pesada mano, muito sinistra, então vou explicar aqui pra vocês como é que foi, gente. No primeiro dia eu botei um vídeo lá, não deu visual nenhuma, nos quatro vídeos que eu postei. Aí fui lá no segundo vídeo e falei assim, não, quero saber, vai dar visual e acabou. Fui, postei um gif, uma brincadeirinha lá de pausar, tá ligado, e travar assim, travar na hora certa e cara, deu 50 mil visualizações e cara, 2 mil seguidores rápido, muito easy, muito fácil. E eu vou explicar pra vocês como é que foi. Primeiramente, se vocês têm uma conta no tiktok que tá, já tem uma conta no tiktok e não tá dando visualização, primeira coisa, primeiro passo, você vai lá, vai apagar essa conta e vai criar outra, entendeu? Cria uma outra, porque quando você tem uma conta e tipo assim, não tá dando visualização e tal, ela tá flopada. A flopada é quando o tiktok entende que você não vai ter visualização, você não vai ter visualização nesse canal no tiktok. Então, sempre o seu primeiro vídeo no tiktok vai dar muita visualização, porque ele vai recomendar aproximadamente pra 1.500 pessoas ou 1.000 por aí, entendeu? Então, sempre o seu primeiro vídeo no tiktok vai dar muita visualização, então você grava seu primeiro vídeo topzera, mano, bota o melhor vídeo que você puder fazer, então capricha no vídeo, entendeu? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, gente, eu botei um quadrinho aqui, mas acho que vocês não chegam direito, vou até pegar aqui o giz, vamos lá. Criar, criar, tá, uma conta, tá, gente, vocês entendem? Criar uma conta, tá, ali, só pra escrever, mano. Segundo passo, mano, criar um vídeo top, criar um vídeo top, vídeo top, grava o melhor vídeo que o seu canal, porque sua conta já vai ficar engajada e vai em segundo vídeo, já vai recomendar pra muito mais pessoas, gente. Gente, é, não me critique também, eu não contei com esse oco, eu vou fazer isso com uma olhinha só pra fazer uma graça mesmo. Cara, é, mano, eu fiz na minha conta e deu certo, eu vou recomendar pra vocês, se vocês quiserem, vocês fazem, se vocês não quiserem, vocês não fazem. Mas, pega um gifzinho, aquele de encaixar na hora certa, clicar na hora certa, porque a pessoa vai tentar clicar e não vai conseguir, vai clicar duas vezes e acabar vai te dando um like, entendeu? Então, velho, isso dá muito certo, na moral, dá muito certo, em dois dias eu cheguei a dois meus seguidores fácil, rápido e prático, então foi muito rápido. Vocês, bota pelo menos um videozinho e tal, pra vocês verem como é que é, se vocês gostarem, vocês continuem postando. Depois você troca conteúdo, bota o conteúdo que vocês quiserem, mas, cara, posta pelo menos um pra vocês verem que vai dar certo. Que com esse vídeo meu, que eu achei que ficou melhor que todos, entendeu? Aí, tô bom, boa demais. Terceiro passo. Terceiro passo vai ser, você responder os comentários, fazendo de tudo pra responder os comentários, se vocês conseguiram. Se não conseguirem também, fazer o quê? Respondam o máximo que puderem. É, tipo assim, tenta dialogar com o pessoal que tá gravando, que tá assistindo o seu vídeo, bota assim uma brincadeirinha. Ah, exemplo. O que vocês querem? Botem isso nos comentários. O que vocês preferem? Ser rico ou ser feliz? Entendeu? A pessoa vai comentar. Quando a pessoa comentar, vai tá engajando o seu vídeo pra chegar no Floryu, entendeu? Vai chegar no Floryu e o pessoal lá do Floryu vai começar a curtir também e tal, entendeu? Quanto mais pessoas curtirem e comentarem, vai recomendar pra mais pessoas e mais pessoas, entendeu? Então, gente, eu vou tirar isso aqui, não quero mais. Então, gente, então vai lá, tenta engajar com o pessoal e tal, conversar com o pessoal que vai recomendar pra mais pessoas e mais pessoas e daqui a pouco você vai estar com muita desutilização, entendeu? Então, é isso. Vamos lá. Responder comentário. Responder... Não fica aqui um R, tá, gente? Responder comentário. R. C. Responder comentário. Gente, o quarto é hashtag. Vocês têm que botar hashtags em todos os vídeos que vocês quiserem para poder, tipo assim, a melhor hashtag que eu vou ensinar pra vocês, a melhor hashtag que eu uso, eu gosto de botar. É a FIP, F-I-P, F-I-P, FIP, hashtag, não vai dar pra botar todas as hashtags aqui, mas é uma das que eu uso. É, para você, tá, vamos botar aqui. Primeiro é FIP, segundo, para você, terceiro, for you, quarta, viral e quinta, você bota aí o que que seu vídeo é relacionado, entendeu? Tipo assim, ah, vou fazer um vídeo de basquete, aí você vai lá, bota essas hashtags, bota basquete e bota o que for mais relacionado, entendeu? Quanto mais hashtag, melhor. Não precisa ser muitas também, mas bota umas hashtags que vai ajudar bastante. Quinto, gente, não deixe de postar vídeo. Se você deixar de postar vídeo pelo menos uma semana, sua conta vai ficar flopada de novo, entendeu? Só quando ficar flopada de novo, vai começar a não ter visualização de novo. Então, não deixe de postar vídeo. Se você deixar de postar vídeo, vai perder suas visualizações e tudo o que você conquistou, entendeu? Então, galera, foi esses cinco passos, gente. Não deixe de postar vídeo, é isso. Então, galera, é isso que eu quis mostrar pra vocês. E não se esqueçam de curtir, se inscrever e é isso, mano. Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. E é isso, mano. Me segue lá também no TikTok que vai estar aparecendo aqui. Tá aí na sweatset. Essa conta aí não era minha, era da minha namorada. Eu comecei a postar na dela porque a minha tá travada pra poder receber. Então, eu comecei a usar a dela. Então, tá lá, me seguem. E é isso, galera. Vem lá e tamo junto. Valeu. É mais. Fui.